Então, por isso, foi lançado este portal, disponível em facebook.com.about.basics e aqui reúne toda a informação, toda a ajuda, de uma forma muito simples. Eu vou publicar uma foto das férias com amigos ou do que for no Facebook. Essa fotografia pode ficar na web para sempre e toda a gente pode ver. Exatamente. Não é? Eu posso cancelar o acesso de aplicações para as quais eu criei conta. Sim. No cadeado posso ir à opção quem pode ver as minhas coisas, ou seja, quem é que pode ver os conteúdos que estão na minha página, quem pode ver as minhas publicações daqui para a frente. Uma das coisas importantes é, no separador geral, descarregar uma cópia, ou seja, eu posso fazer download de todos os conteúdos do perfil. É recomendado que se utilize a autenticação de dois fatores, que consiste basicamente numa das formas que é, ao fazer login, sempre que ele tenta que não é um dispositivo normal, envia uma SMS para o portal para os pais, para o bullying, e tem todos os procedimentos que devemos ter. O muito importante, o caso dos pais, nomeadamente quando os filhos são menores, é acompanhá-los.